Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa série de vídeos sobre tags do HTML. E na tag de hoje, Caption. Caption. Essa tag eu não sei se você já viu. Ela é muito útil e, curiosamente, pouca gente conhece. Vamos lá. Só que para mostrar Caption, eu preciso colocar uma tabela aqui. Então, eu vou escrever uma tabela primeiro. Vamos ver se o emet ajuda a gente. A tabela vai ter um t-head, dentro do t-head vai ter um tr. Dentro do tr vai ter um th com o texto título e um número, vezes 4. Desse jeito, seguido de um t-bar. E aí, o t-bar vai ter tr vezes 3, seguido de td. O valor dólar. Aqui é o mais, né? Não é esse t-bag. O valor dólar, vezes 4. Pum, olha aí. Tá feita a nossa tabela. Tabelinha, tabelinha pronta. Vou salvar. E tá lá a tabela. Fica boniquinha, né? Porque o... O... Simple.css.org Cara, eu ia falar simple.org.css. Whatever, né? Já formata a tabela. Bota a cor boniquinha pra gente. Fica bem legal, né? Muito bem. Vou colocar um caption aqui, só pra você ver o que ele faz. E vamos lá. Dados. Tabulares. Estruturados. Pum. É isso. Caption é um título da tabela. Só isso. Simples assim. Ah, não quero ele aqui. Vou botar lá no final da tabela. Não fez diferença, tá vendo? Por quê? Porque ele é o título da tabela. Ah, vou botar ele aqui entre o t-head e o t-bag. Pum. Nenhuma diferença. Inclusive, tá errado. O lugar certo do caption é aqui em cima. Ok? No topo ali. Ele pode ser formatado. Então, eu vou aqui... Fazer com que o caption das tabelas tenha um background de 669. Cor de EF pegging 10 pixels. Eu acho que o Simple bota um... É, o Simple bota um margenzinho nele ali. Vou tirar. Margin bottom. Zero. Bom. Tá ali. Formatei o título da minha tabela. Beleza? Tá. Então, eu já vi o pessoal que não sabia que isso era possível. Criando um div class table. Colocando um h3 dentro do div seguido da tabela. Não precisa. Tem uma tag específica para isso. Para colocar aqui a legenda da sua tabela. Ou o título dela ali. A tag caption. Beleza? É isso aí. Sabia dessa tag? Já conhecia? Quem já conhecia? Quem não conhecia? Deixa nos comentários aí. Para a gente ver quem já conhecia. Para quem quer novidade. Beleza? Valeu.